Vamos lá, né? Gente, é muito grande, muito bonito E eu acordei bem cedinho pra vir pra cá Porque é muito cheio, ainda mais hoje, aqui é sábado As pessoas vêm passear, tem uma cidade pra ser turista Lembrando que aqui em Belo Horizonte também já liberou uso de máscara Em locais abertos Nocais fechados, tem que usar máscara, tá? E... É muito bonitinho aqui Muito bonito mesmo, estou encantado Em cada detalhe Olha essa loja aqui Aqui no Mercado Central é bem cheio mesmo, tá? Não sei se você vai conseguir me ouvir Mas quer muita gente também Olha só, tem várias áreas de castanha Ó Essa parte aqui está mais vazinha um pouco Olha as panetas, que lindas Esse negócio que tem no Nordeste aqui também tem tudo, ó Essas bolchas, pimenta, mantioca Tem também carnes, tem vinho Aqui agora realmente deu pra mim, gente Olha as famosas panelas de pedra Olha que linda, tem as panelas de barro também Tem todos os tamanhos Meu Deus E olha só essa maquete de cozinha Com peças de cobre Tem as taxinhas também Hoje eu estou encantado com cada detalhe, ó Panelas de alumínio, filtro de barro Talvez vocês não consigam ouvir direito Porque aqui é muito cheio Aqui também tem um monte de geleias Doces Olha esse doce de leite Tem cara que é ótimo, ó Gente, ó Tem todas as quantidades de chás Que vocês imaginarem Aqui você encontra E eu sempre venho aqui pro lado das panelas Porque é a parte que eu mais amo Gente Olha só Olha só Essa parte de panelas aqui Esse bicho aqui mesmo Esqueci o nome desse, ó Eu acho que lá em casa já teve um desse Mas não era assim de ferro Gente, que lindo E detalhes, os preços aqui Não é tão caro assim não Por exemplo Uma panela dessa R$ 94,00 Tá linda Tem uma variedade Vindo pra cá Tem as panelas também, ó Amei Amei real Olha só Quem aqui nunca tomou os esmelzinhos Quando era criança Nem sabe o que é a infância, né gente Porque eu já tomei tanto Olha só que amizade De geleias Doces Doces Tem um mundo Doces 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 Olha esse doce de leite, gente. Foda. Esse doce de leite de soja, meu irmão falou que é o melhor que tem. E vale muito a pena. Gente, o mais incrível isso aqui tudo é que aqui é uma mistura de regiões, né? Em todo o Brasil, você encontra um gojum aqui sem doce, sem geleias. Olha essa barraca aqui mesmo. Vendo? Tem uma grande quantidade de coisas. É molhos, é doces, é geleias, é queijo, muito queijo também. Aliás, nós estamos de Minas Gerais, né? Nós estamos em Minas, claro que não poderia faltar queijo. Então aqui você encontra várias áreas de cães. Eu sou encantado de falar das detalhes. Eu não vou precisar falar pra vocês direito, porque é muito barulho, muita gente também. Tem hora que dá pra filmar direito. Eu vou filmar aqui agora um doce. Pera aí. Eu achei que era vinha isso daqui, mas é outro nome. Vou perguntar aqui um doce. E já falo pra vocês. Parece muito montinho, ó. Ó, gente, aqui também tem peixinhos coloridos. Bem que uma fonte dessa na minha casa não ia ser nada não, né? E é muitas coisas das personagens que você encontra por aqui, ó. Eu tô doido, doido de vim comprar pra mim uma taxa dessa de pé pra me gravar minhas receitas. Tô bem pensando mesmo em comprar. Tem até as tramp por aqui, ó. Tramp, filtro... De todos os tamanhos. Os moedores de pimenta de madeira, ó. Lindo, lindo, lindo. Essa galera aqui tá menos... Tem menos gente, né? Então dá pra falar melhor com vocês. E o engraçado é que morango aqui não é caro, gente. Vou escolher assim o merréis agora, ó. Não é caro. Mas sempre meus olhos batem... Pra essa parte aqui. Eu quero levar uma panela de ferro dessa pra mim. Mas também quero levar uma taxa dessa. Aquela dúvida, né? Olha só, a madeira de fogo aqui na massaca do meu lado. Um disco de arado pra mim gravar minhas receitas agora. Também comprei. Uma criança pra pegar, né? Gente, ele vai me explicar como funciona a questão da... Pra o que? Curar, hein? Pra curar. E aí eu vou mostrar pra vocês. Higienizar. Higienizar. Então eu vou explicar tudo pra vocês. Assim que ele tá passando informações pra mim. Gente, olha só a quantidade de bolo que tem por aqui. Recebeu? Tem esses maiores. Tem também os menorzinhos aqui em cima. Olha o rapaz. Olha essas panelas também. Gente. Olha só esse quadrozinho de café que já vem com a canequinha. Que lindo. Olha. Lembrança de Minas Gerais. Pô, gente. Que lindo. Os taxinhos de cobre. Olha os taxinhos maiores. E o que eu achei mais interessante, que na camiseta marcada assim, é gostoso, é viver no mercado. Do meu amigo aqui. É. Já vou chamar o doce, né? Ah, aqui também tem uma grande quantidade de bacalhau. Eu só passei na tua bacalhau. Um bolinho de bacalhau pra mim. Não tem nada mais não. Vou detalhar. Parte de camarão. Gente, essa parte aqui tem uns bacalhau já desfiado. Sempre tem um bacaral Sempre tem um bacaral, costa Olha só essa parte de bacaral mais inteira Aí tem a parte de azeite, né? Tem um bacaral, claro que não poderia faltar os azeites E as especiarias também Olha a parte de frutas desidratadas, quase não saiu A parte de temperos também Todas as temperas que vocês imaginarem que encontram Gente, aqui também tem floricultura Olha que flores lindas O de boia E os doces, muito doces Queijos também E seguimos mostrando Mais peixe Nossa, eu já estou enjoado de ver tanto peixe, né? Deixa eu caminhar aqui pra frente pra ver se tem mais alguma coisa Se tem a não ser queijo, geleia Olha isso aqui Gente Que tanto de coisas As geleias Cheguei nessa parte aqui Que a moça estava explicando aqui pra mim Que, ó Tem esse queijo aqui Que ele já ganhou três vezes certificado de melhor queijo Olha isso Ele disse que não precisa colocar na geladeira, tá gente? Que ele já é curado Tem esse queijo temperado já Esse aqui é o queijo da canasta Também já ganhou certificado, tá? Aqui tem vários tipos de concurso de queijo Pra ver qual é o melhor Tem degustações também De geleias Doces Tudo muito lindo Tudo muito bonito Tudo muito organizado Reparem pra vocês verem como faz a diferença Esse queijo bem embalado, né? Tudo mimoso E aqui também tem uma grande variedade de doce Ou doce de leite É muito famoso por aqui Muito Muita, muita, muita coisa mesmo Uau É doce que vocês querem Então aqui vocês encontram Todos os tipos Riquedos também Olha que tato aí Gente, é muito queijo Uma coisa bem popular por aqui também É os bolos de rolo, né? Eu acho que ele faz de uma forma que fica bem enroladinha Agora o bônus aqui é os doces, ó Tem doce de todos os sabores, ó De goiaba, de ameixa, de morango Tem a parte de compotas também Geleias e mais geleias, gente Muitas geleias por aqui Gente, olha só que lindo Aqui vem de pássaros também Aqui vem de pássaros também Aqui é a pomba branca Olha esse que lindo Olha essa arara É a arara friquito Olha os ratinhos Tem pessoas também que gostam Rambos Aqui Gente, olha que lindos os coelhos É pra isso, gente Eu já assisti um coelho Eu acho lindo Bem roso, bem fofinho Gente, aqui é os canários má Eu sempre tive vontade de ter É aqui, ó Uma canota espita Eu acho linda, linda, linda Olha esse que lindo, gente Vou encostar aqui pra vocês verem Olha que coisa mais fofa, gente Olha, tá bebendo água A água vai dar um canadinho, ó Olha o canadinho Não tem apegito, não É A, H, não vou, porra, não Essa parte aqui é das gaiolas e muito mais Olha, a gente dá pra ver lá em cima É como se fosse um curral, né Todo trançado de bambu Olha, tem estação da canastra Esse passeio tá top demais, viu Conhecendo vários lugares, várias coisas boas Gente, olha só isso Eu já vi muito na casa de algumas pessoas mais velhas É essa gaiolinha que brota ovos Esses armários, esses corda-luz Isso é o que você precisava antigamente É tudo pra vender, tá Tem essa parte de artesanato também Olha isso Gente, eu tô encantando ainda com esse Esquece o corredor que fala, gente Olha aqui Aqui tem muita panela de pedra Eu creio que a comida fica muito gostosa Na panela de pedra Olha aqui, olha aqui Olha aqui o linguiço aqui Olha aqui, olha aqui o linguiço aqui Olha esse porta-tempero que lindo também Meu Deus, tô encantado Olha aqui então de novo, olha Nós estamos aqui no segundo piso Segundo piso é mais esse negócio de artesanato Palha, barro, ferro, panela de ferro, né Olha também daquele chapéu ali Essa parte toda de artesanato E o preço aqui não é caro não, tá Gente, assim eu encerro esse vídeo aqui Diretamente do Mercado Central De Belo Horizonte Espero que vocês tenham gostado Quando eu vim aqui em Belo Horizonte Dê uma passadinha no Mercado Central Que vocês não vão arrepender É uma diversidade de culturas Sabores e aromas Temperos, enfim, muito mais Pode vir aqui que vocês não vão se arrepender É um lugar que eu super indico, viu Até o próximo vídeo Obrigado